Tiago, o que é uma landing page de alta conversão? Uma landing page é uma página. Olha só como é que funciona uma estrutura, um processo de vendas na internet. Google, Instagram, você primeiro começa com uma landing page. Começamos com uma landing page. Isso aqui é o básico. O básico é começar com uma landing page. E ó, landing page, eu tenho vários, vários aí, é várias landing pages que eu posso te recomendar. Eu vou mostrar uma aqui pra você, pra ter uma ideia. Mas basicamente essa landing page, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma promessa, uma promessa, ela tem que ter um botão de ação e informações do seu produto. Informações, quem somos, pronto. E essa landing page, ela tem que ser focada em uma única ação. Uma única ação. Tiago, o que é uma única ação? Eu entro na sua página de vendas e eu só posso nessa página comprar de você ou deixar o meu lead ou entrar em contato no WhatsApp. Uma única ação. Esquece de pedir pra seguir no Instagram. Não coloca muitos produtos. É um produto só. O seu pão da padaria. Seu produto principal. Comece por esse produto. Esse é o primeiro processo. Aí o que você faz? Depois você constrói uma landing page muito boa. E o que é uma landing page de alta conversão? É uma página de vendas que transforma cliques em conversão. Conversão é o quê? Venda ou lead. Resultado. Dinheiro no bolso. Essa é a parada. Então depois o que eu faço? Eu pego essa landing page e eu divulgo essa landing page aonde? No Google. No Google. Depois eu quero divulgar essa landing page aonde? No Instagram. Eu divulgo essa landing page aonde? No YouTube. E assim por diante. Eu pego essas pessoas e entrem nessa landing page. E daqui sai o quê? Dinheiro. Isso é o básico. Agora, o que eu preciso fazer o básico? Criar uma landing page muito boa. Criar uma campanha muito boa. Por quê? Porque cada pessoa que vem do Google entra no meu site. Presta atenção. Entra no meu site e age. E faz a ação. E se torna um lead. Vou te mostrar um exemplo aqui. No início dessa live, eu te mostrei aqui a landing page da semana Anúncios do Zero. Que é um evento que eu vou fazer. Essa landing page é uma landing page de alta conversão. É uma landing page simples. Focada em texto. É só isso. Olha só. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma promessa. Uma promessa. E um botão. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Vamos supor. Tiago, eu vendo seguros. Como a gente mostrou aqui uma pessoa que falou aqui pra gente. Cara, por exemplo, seguro de vida. O que vai acontecer com a sua família se você não estiver mais aqui? Faça um seguro de vidas hoje mesmo. Pagando muito menos do que imagina. Pronto. Embaixo do botão. Me chame no WhatsApp agora. Cara, e aqui, quando rolar pra baixo, você pode colocar mais informações. Pode ser uma landing page curta, simples. Não interessa. Isso aqui eu coloquei informações de como funciona. Quem sou eu, as aulas e etc. Mas isso aqui é o que você tem que fazer. Eu também tenho outras landing pages onde eu vendo produto, vendo serviço. Quem vende um produto físico, um e-commerce, a página do produto é uma landing page. É uma página de vendas. Focado em vender aquele produto. E quando eu falei pra você o seguinte, cara. A maioria não faz dinheiro no Google, não faz dinheiro no Instagram, é simplesmente porque 90% não faz isso. 90% faz errado. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês funciona pra qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de negócio. Você pode vender o que for. Você precisa ter uma página de vendas. Então, regras de uma boa landing page. Eu vou falar mais pra frente, com uma profundidade maior sobre landing pages. Mas, basicamente, tem que ter uma promessa. Quando eu digo uma promessa, uma promessa é uma oferta. Porque se é um produto físico, em que a pessoa entra no seu site e clica pra comprar, aí, obviamente, já é uma oferta, né? Que você vende. Já direto pra ela. Promessa, uma oferta, né? Do porquê que ela tem que deixar o contato dela, o lead, aquela coisa toda. Segundo, um botão de ação. Um botão de ação. E esse botão pode ser, ó, antes da dobra. Sempre falo isso. O que é antes da dobra? Sem eu mexer o mouse. Sem mexer o mouse. Ó, não mexi o mouse. Eu entrei no site e eu não mexi no mouse. Já aparece ali o botão pra me cadastrar. E a mesma coisa no celular. Quando eu faço assim, sem mexer no mouse, já aparece o botão aqui, ó. Não é o botão lá no final. É o botão lá em cima. Certo? Lá em cima. Botão antes da dobra. E, principalmente, pra celular, né? Quem tem... É pra mobile ali, né? O site responsivo. E no final, se possível, vê o negócio que eu quero reforçar com vocês. Quando eu tenho um orçamento baixo, eu preciso ter um motivo pras pessoas comprarem de mim. Guarda o que eu vou te falar agora. Motivo para comprarem de mim. Inclusive, a Sabrina Nunes fala muito sobre isso. Sobre motivo. Motivo. Por exemplo, o que é o Dia das Mães? O que é o Dia das Mães? O Dia das Mães é um motivo para você comprar um produto para a sua mãe. Um presente. Isso é o quê? Isso é o Dia das Mães. Cada data comemorativa, ela foi criada para, além de honrar pai e mãe, Natal, momento especial em família, foi criada também pelo comércio para incentivar o comércio. Então, eles criaram um motivo para a pessoa comprar. Criaram um motivo para a pessoa se tornar um lead. Quando eu entro na sua página, eu preciso de um motivo muito forte. Crie uma promoção. O meu, por exemplo, eu faço um evento. Começa no dia 10 de maio. Ou seja, eu crio um motivo para você me assistir. Porque é um evento específico e tal. E aumenta a audiência pra caramba. e tem que ser naquele momento, senão você vai perder o evento. E é assim que acontece. Beleza? Tchau, 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 tchau Obrigado.